Neste vídeo eu encontrei um novo jogo de moto aqui no Roblox Onde tem diversas motos que funcionam tanto para celular e para PC E tem alguns carros rebaixados muito da hora Ixi, o cara logo sacou do rebaixado, toma Atropelou, oxi E no final do vídeo eu chamei alguns amigos meus e a gente postou uma corrida aqui no jogo A corrida das mob, bora aí, bora aí Eita moleque, eu vou longe Corre, corre, acelera, acelera Então é isso, se você quer ver fica até o final que eu vou estar mostrando tudo para vocês Então, bora lá Calma, calma, calma Antes de começar o vídeo tem o momento dos membros aí Onde eu mando um salve para os membros aí aqui do canal Então salve aí para o William Blox, Vinizinho, Pedro Campos, Yuri, Kaka-san, Ninja Gamer, Samuel Gamer, Fabio Henrique, Viva Perira e Kelvin Blox Se você quer participar dos vídeos aí rapaziada, vire membro aí e entre lá no nosso celular no Discord Que vai estar me ajudando demais, então bora lá E aí família, aqui é o William Blox aqui na Ativa, começando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje rapaziada, eu estava aí pelo Roblox aí, acabei achando um jogo super da hora de moto E eu vou estar mostrando para vocês, para você ver aqui tem algumas coisas brasileiras Ela só tem algumas lojas brasileiras, tem um banco brasileiro Ixi, o cara logo sacou do rebaixado, toma Atropelou, oxê Vou estar trocando essa skin aqui mano, que essa skin não dá, cara Essa skin não tá maneira, vai bora lá trocadíssima Tá rapaziada mano Fala galera, começando mais um Rix Race Vamos dar uma voltinha pela cidade, olha só Vou estar mostrando um pouco do mapa também Sai da frente, os caras tudo louco ficando no meio da rua, cara, tá maluco Eu quero estar vendo algum carro agora, vamos ver Olha, tem uma salve, é tem duas salveiras Vamos ver essa daqui, caraca, essa daqui é bonitona mano Sai da rua rapazes, rapazes, sai da rua rapazes Mano, tem diversas lojas aqui cara Que loja que é essa aqui, loja de portões Tem várias paradas aqui, olha só, Chevrolet Bem brasileirinho ainda, dá pra fazer um rap da hora Tem aqui mano, oficina Mano, aquele negócio de policial Deixa eu ver o que é aquele negócio de policial Tem tipo uma carinha de policial Ah tá, é tipo a PRF Eita, freia, freia Meu Deus, cara, é ruim de freio mano Aqui é tipo uma PRF mano, da hora, gostei, gostei Olha o carro Mano, tem até escola cara mano Olha só que da hora Pra vocês que estão voltando aí das aulas aí, ó Uma escolinha aqui, ó Da hora né rapaziada Muito da hora Aí rapaziada, um membro entrando aqui no meu servidor Eu chamei ele pra gente postar uma corrida Vamos ver Cadê, só vou esperar ele chegar Cadê Tá, a gente vai no final dessa pista aqui Aí a gente vai estar pegando algumas motos E vamos ver qual que é a moto mais rápida aqui do jogo Rapaziada, eu falei pra ele pegar uma moto aí Que a gente vai estar postando uma corrida aí Eu vou deixar ele escolher Ixi, ele escolheu aquela ali Eu vou escolher essa daqui também, mano Vou escolher também Tá preparado aí, Carlos? Tá preparado, Carlos? Então na hora que você quiser, você fala, vai Um, dois, três e já Ó, vou deixar ele passar um pouquinho na frente Pra ver o que ele Tchau, lá, lá Agora ativou, agora ativou, agora ativou Agora corre, 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 corre Meu Deus, agora já era Ele vai ganhar Tchau, 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 tchau Eu vou vencer essa corrida dando um grauzinho ainda Olha lá Ixi, tá muito longe Vou esperar um pouquinho ele, tadinho Tá muito longe Eu acho que não é a moto É o piloto O piloto é ruim Meu Deus, agora já é Ele vai ganhar Vai moto, vai moto Vai, 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 vai Ah, já era Mosquei Ele vai ganhar Não, não Vamos que vamos Que dá tempo ainda Já manda um grau aqui Já medo Cuidado com a mulher na rua O ferida aqui é muito bom Toma Cadê ele? Era até o final da rua, Carlos Você perdeu a corrida para mim Hein, Carlos? Cara, você... Não, cara Você era até o final ali, cara Perdeu muito feio É, né? Bora fazer outra contra as motos? Pega aí pra nós Tá, agora eu vou pegar logo uma Mob Let's Meu, uma Mob Let's Eu também peguei essa daqui A corrida das Mob Bora aí, bora aí Eita, moleque Eu vou longe Vambora, vambora Olha o grau, olha o grau Grau de Mob Uxi, essa motinha não tá muito boa não, hein Corre Corre Acelera Acelera Que eu tô de dois, mano Dois engarupados A moto fica lenta, mano Na moral Bora Bora Acelera Acelera Tá muito perto, cara Ganhei, ganhei 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 de novo, Carlos Então, rapaziada Na garupa da menina Aqui, ó Menina Veloz Furiosa Vou tá ensaiando esse vídeo Se você gostou Deixa esse like aí Se inscreve no canal Que vai tá me ajudando demais Então, é isso Valeu, falou e tchau 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 Tchau